A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Senhoras e senhores, muito bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública 23 de 2021. A ANEEL tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios referentes à minuta de resolução normativa, à proposta do projeto de governança para aplicação de projetos pilotos de tarifas, o que denominamos de sandbox tarifários. Essa audiência pública está vinculada à consulta pública 49 de 2021, e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da agência no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude ainda de estarmos submetidos à pandemia da Covid-19. Convido a todos, em posição de respeito, para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Convido a todos, em posição de respeito, para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Convido a todos, em posição de respeito, para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Salve, salve, Brasil! Um sonho de desumai e um fígado, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu viz one límpido, a imagem do prozaio resplandece. Gigante pela própria natureza És velho, és forte, envolve num pulo sul E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos, três e só, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus visões lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu senho mais amores Ó pátria amada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lar parou que os tentas estrelado E digam bem de louro desta flúmula Faz no futuro e glória no passado Mas cegues a justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de amor a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos, três e só, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Senhoras e senhores A mesa diretora desta reunião virtual Será composta pelos seguintes membros Sandoval Feitosa, diretor da agência E nesta oportunidade, presidente desta audiência pública Pelo doutor Paulo Luciano de Carvalho Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento E Eficiência Energética da ANEEL Pelo doutor Cláudio Elias Carvalho Superintendente adjunto Da Superintendência de Gestão Tarifária Pelo doutor Fernando Miranda Analista administrativo da Superintendência De Mediação Administrativa Ouvidoria Setorial e Participação Pública E nessa oportunidade, exercendo a função de secretário da audiência Senhoras e senhores, estamos com a presença de corpo técnico E diretivo desta agência Nesta manhã, evidenciando o nosso compromisso Com as justas expectativas da sociedade brasileira Para o evento de hoje Lembro que os servidores da agência Que auxiliam na realização desta audiência pública Possuem capacidade técnica e comprometimento Com a transparência e o interesse público Sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica Mesmo comprometimento de cada um das senhoras E dos senhores consumidores de energia elétrica Que estão dedicando parte importante do seu dia A esse relevante exercício de cidadania Assim, registro a importância para a ANEEL A realização desta audiência pública Pois a ampla consulta à sociedade É um importante instrumento de apoio Ao processo decisório da agência E que precede a expedição de suas principais decisões As apresentações hoje realizadas Bem como as contribuições Que forem encaminhadas para a ANEEL Por meio do nosso site ou via correio Até o dia 13 de outubro Serão analisadas detidamente Pelos técnicos da agência E pela relatoria do processo Antes da decisão sobre as tarifas A serem efetivamente aplicadas Nos projetos que serão submetidos à aprovação Esta reunião virtual Obedecerá aos seguintes procedimentos Um vídeo institucional Sobre como participar das audiências públicas A apresentação da superintendência de gestão tarifária Que levará até 15 minutos Manifestação dos expositores inscritos Limitada a 5 minutos cada Senhoras e senhores Dando início a esta audiência pública Passaremos um vídeo institucional explicativo De como participar das audiências públicas Virtuais da ANEEL Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante Sobre o setor elétrico brasileiro Como a revisão das tarifas de energia elétrica Ela consulta os cidadãos e os agentes do setor É para isso que existe audiência pública Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp Ou também por e-mail Você também pode falar ao vivo durante a audiência Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários O formato do vídeo deve ser padrão H.264 E a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema Poderão ser cancelados pela presidência da audiência Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo São de inteira responsabilidade dos produtores A opinião dos cidadãos é importante para a ANEL e para o setor elétrico brasileiro Participe! Bem, senhoras e senhores, para a apresentação técnica passaremos a palavra Para a servidora da Superintendência de Gestão Tarifária, especialista em regulação Doutora Flávia Liz Pedermeiros Bom dia a todos que nos assistem Eu sou Flávia Liz, especialista em regulação E vou apresentar maiores detalhes sobre a resolução normativa e o projeto de governança Para sandboxes tarifais Então, começamos a apresentação com um exercício imaginativo E se fosse possível, ao passo de um clique Sabermos nosso consumo de eletricidade em cada instante do dia, a cada hora do dia E acompanhado disso, pudéssemos escolher a melhor tarifa para esse nosso perfil Dentre algumas opções Ou mesmo sermos avisados com a simulação de nossa fatura para cada tarifa E saber onde vamos economizar mais A existência de tarifas mais responsivas é uma das possibilidades que o avanço tecnológico nos traz E essas novas tecnologias que estão chegando Como os medidores inteligentes e a digitalização dos dados A geração distribuída, o armazenamento de energia e os veículos elétricos, por exemplo Provoca uma nova forma de se utilizar os sistemas Se temos novas formas de utilização dos sistemas da distribuidora Precisamos de novas tarifas ou novas formas de faturamento para os consumidores Que reflitam o custo de uso do sistema Porém, temos que olhar essas novas tecnologias dentro de um contexto específico Que é o brasileiro Temos nossas particularidades Como o consumo de energia elétrica médio mais baixo Um nível de perdas não técnicas elevado O impacto da fatura de energia elétrica no orçamento das famílias é bastante relevante Trabalhamos com regime de price cap para as receitas das distribuidoras do país Possuímos realidades muito distintas dentro de um mesmo país Que possui dimensões continentais Isso tudo configura um ambiente de muitas possibilidades Mas também de muitas incertezas Portanto, dentro desse cenário específico Precisamos entender quem é o consumidor brasileiro Então, um exemplo O consumidor brasileiro aceita uma tarifa que varie bastante ao longo do dia E imprima uma maior volatilidade na fatura em troca de maiores economias Ou prefere uma tarifa mais estável e um menor desconto na tarifa Os consumidores são diversos E, portanto, têm preferências diversas em utilizar a energia elétrica E as ferramentas tecnológicas que estão surgindo Aumentam bastante essas possibilidades de se utilizar o sistema Portanto, se temos mais tipos de ofertas de serviço devido a essas tecnologias Em um ambiente de várias preferências Temos que entender quais são essas preferências Para que possamos oferecer tarifas adequadas Consumidores só respondem a sinais que lhe fazem sentido E as opções tarifárias devem ser cuidadosamente construídas Para que tenham sucesso ou que alcancem os objetivos para os quais foram desenhadas E aí nós temos que a necessidade dessas novas tarifas Impactou a agenda regulatória da agência em dois pontos O item 115 Realizar estudo e propor aprimoramentos nas modalidades tarifárias Aplicáveis ao grupo B Que está em andamento com a construção de um roadmap Mostrando todas as esferas do setor elétrico Que são impactadas por essa atividade E que também seja o fechamento da AP 59 de 2018 Que foi a AP da tarifa binômio O outro item da agenda regulatória Criada em virtude dessa necessidade de novas tarifas É o item 113 Regulamentar a aplicação de projetos pilotos de tarifa Que é o alvo dessa apresentação Agora então passamos à motivação Por que precisamos realizar projetos pilotos? A alteração da tarifa para baixa tensão Impacta em toda a cadeia do setor elétrico Isso é fato Além disso É também uma atividade de alto impacto Pois somos mais de 80 milhões de consumidores Portanto, sendo uma mudança estrutural de alto impacto Também envolve alto risco Outro fator que motivou a construção dessa atividade Para projetos pilotos Foram as análises da AP 59 Da tarifa binômia Onde ficou claro que não há consenso A respeito de como deve ser Essa estrutura tarifária por baixa tensão Ou se há necessidade de consenso Visto realidades tão distintas entre as concessões Portanto, diante desses fatores Viu-se a necessidade de experimentação Para que com melhores informações Possa-se tomar decisões mais embasadas A respeito da alteração da estrutura tarifária Por baixa tensão Bom, e de que forma a gente vai fazer essa experimentação? Por meio de sandboxes E o que significa esse termo? A tradução literal do inglês Caixa de areia Nos remete a um ambiente de criação E de experimentação Mais de forma isolada e controlada O sandboxes é uma experimentação controlada Que envolve a suspensão de regulamentos De modo pré-determinado E por período de tempo também pré-determinado Nesse meio controlado Se permite surgir e testar as possibilidades E viabilidades de novas soluções Com o fim de alterar o acabo-oço regulatório Com essas informações obtidas Consegue-se então diminuir o risco E o tempo da tomada de decisão Um sandbox regulatório já é prático Em diversos países e setores da economia Ele se iniciou no setor financeiro Com as fintechs Ou seja, empresas ou startups Que oferecem soluções totalmente digitais Para serviços financeiros Mas espalhou-se para outros setores da economia O avanço tecnológico abriu muitas possibilidades De soluções nos serviços E também no setor de energia Já temos casos internacionais e nacionais De sandboxes regulatórios E aqui dentro da agência Como pensamos em desenvolver então Esses sandboxes regulatórios? Então nós estruturamos duas ações Que são encajadas A primeira ação Que é a regulamentação de projetos pilotos Ou daqui em diante Sandboxes tarifários É o item 113 da agenda regulatória E possui como cronograma A abertura da consulta pública Nesse início do segundo semestre Do ano de 2021 Como foi feito E pretendemos apresentar o regulamento Finalizado ao final do semestre Conforme data da agenda regulatória Agora dentro desse mesmo processo De forma a incentivar E colocar em prática Esses sandboxes Criamos uma segunda ação Em parceria com a SPE Que é a Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Que é um projeto de P&D Denominado Governança de Sandboxes Tarifários Que envolve um termo de referência E cujo cronograma segue o mesmo da primeira ação Ou seja, está sendo colocado agora Nessa consulta pública E pretendemos ter o termo de referência pronto Ao final do semestre Portanto, aqui temos alguns pontos Desse encadeamento A resolução normativa Que vai definir as condições Para a realização dos sandboxes O projeto piloto de P&D Intitulado Governança de Sandboxes Tarifários Que possui um termo de referência Que é um termo que apresenta Todos os elementos necessários Para caracterizar o projeto E esse projeto é basicamente Uma estrutura de governança Que os sandboxes tarifários irão seguir A chamada pública é que vai dar início Ao sandboxes e é uma subação Do projeto de governança Ou seja, ela está prevista no termo de referência Agora, então, alguns destaques das duas ações A resolução é quem vai oferecer segurança normativa Tanto para os consumidores Quanto para as distribuidoras E ela é quem vai efetivamente Criar o ambiente sandboxes De que forma? O proponente do sandbox vai apresentar O plano de projeto Previsto na resolução normativa Que lista diversas informações Sobre o sandboxes Como o objetivo O tempo de duração Abrangência Plano de comunicação Regulamentos afastados, etc A agência vai analisar Esse plano E, aprovando Emite resolução autorizativa Com as condições do projeto Criando o ambiente sandboxes O projeto piloto de P&D Que é uma figura nova É um meio termo Entre um projeto cooperado E um projeto estratégico de P&D E é basicamente a governança Que os sandboxes irão seguir Agora, duas características Que podemos destacar aqui Sobre esse projeto de governança Uma é que ele vai permitir O acompanhamento estreito da ANEL Sobre os sandboxes De modo a aproveitar bastante Os resultados dos projetos Na regulamentação da matéria E vai criar um ambiente De bastante compartilhamento De informação E, portanto, sinergia Pois todos os sandboxes Submeterão à mesma governança E sobre a chamada pública É a figura que vai dar início Efetivamente aos sandboxes Aqui, portanto Apenas para a gente visualizar melhor Que todas as ações Estarão sob o mesmo processo E o encadeamento dessas atividades É que vai nos permitir iniciar Os sandboxes Por meio da resolução autorizativa Bom, uma característica forte Do projeto de governança É a comunicação Está prevista no termo de referência A criação de uma plataforma virtual Que funcionará como um hub Para compartilhamento de informações Sobre os sandboxes Aos participantes do projeto de governança Então, por exemplo Teremos o compartilhamento de informações Sobre o monitoramento De cada sandbox Dos resultados parciais e finais Proposições de maiores investigações E essa sinergia É que vai possibilitar Obter os melhores resultados A um custo final menor Esse é o desenho esquemático Do projeto de governança Que é um projeto do tipo integrado Onde se articulam os subprojetos Ou seja, os sandboxes tarifários A gente pode visualizar aqui Que a sinergia vai ser possibilitada Pelo encadeamento dos sandboxes Ao longo dos quatro anos De duração desse projeto de governança Ou seja, os resultados de um sandbox Poderão ser aproveitados No sandbox seguinte Evitando duplicação de ações Ou os resultados do monitoramento De um sandbox Serão compartilhados Para todos os demais sandboxes Ou mesmo poderão ensejar O desenvolvimento de um próximo projeto Fazemos aqui somente Uma pequena observação A duração do projeto de governança Será alterada para quatro anos Diferente do que consta Na versão dos documentos Da consulta pública Que falam em cinco anos E também relacionado à comunicação Há previsão no termo de referência De que o projeto de governança Desenvolva a plataforma Para a disseminação De informações mais básicas Para o público externo ao projeto Por meio de campanhas de comunicação Com a sociedade em geral Esse é um ponto importante do projeto Pois é fundamental Que mesmo que o consumidor Não esteja participando De um sandbox Ele entre em contato Com essa ação de alteração Da estrutura tarifária E com as novas possibilidades Que o avanço tecnológico pode trazer E aqui nós temos a estrutura Da governança Então nós temos a ANEL Como órgão diretivo Que vai fazer a análise técnica Prévia E vai expedir A resolução autorizativa E que também pode Por meio do monitoramento Propor aprimoramentos E alterações Ao longo da realização Dos sandboxes Preservando porém A liberdade e a inovação Que é característica De projeto de P&D O comitê de gestão Que faz as deliberações Executivas Do projeto de governança E é responsável Pela divulgação De resultados E pela comunicação Com a sociedade O comitê consultivo É quem faz De fato As análises técnicas E subsidia As instâncias superiores As análises São prévias Ao início Dos sandboxes E também parciais E finais Destacamos aqui A presença Dos conselhos De consumidores Se um dos maiores Objetivos Dos sandboxes É conhecer O comportamento E preferência Dos consumidores Então É de fundamental importância A presença Desses conselhos Nas análises Dos projetos E por fim A equipe fixa Do projeto de governança Que vai permear Todos os sandboxes Ao longo da duração De quatro anos Do projeto de governança Esses são alguns temas Que poderão ser trabalhados Não apenas Novas modalidades Tarifárias Como também Melhora do fator De carga GLD Gerenciamento Pelo lado da demanda Entre outros E estão todos listados Na resolução normativa Teramos contribuições Da sociedade Nos documentos Que foram disponibilizados Como a minuta De resolução normativa A minuta Do termo de referência Do projeto de governança E as notas técnicas E relatório De análise De impacto Regulatório Associado Bom, então Finalizando Essa apresentação Trazemos aqui Alguns pensamentos Sobre as vantagens Em se participar Do sandbox Tarifais Então Para as distribuidoras É uma grande Oportunidade De trabalhar Esses conceitos Envolvidos No tema De modernização Tarifária Que se mostra Tão atual Além disso A distribuidora Pode obter Maior conhecimento Sobre o comportamento Do seu consumidor E quais as melhores Formas De se comunicar Com ele Que é um item Muito importante Para a ANEL Os resultados Obtidos Desses sandboxes Vão enriquecer Obviamente O processo De regulamentação Das tarifas Por meio Da criação De uma base De dados Muito valiosa Já para as entidades Que formam O comitê consultivo Como as demais Instituições Do setor elétrico Pode-se conseguir Um estreitamento Nas relações E também Um alinhamento Sobre questões Referentes Às tarifas Dos consumidores De baixa tensão Que impactam Toda a cadeia Do setor elétrico Desde o planejamento Até a operação Das redes De alta tensão E finalmente Para os consumidores É uma grande Oportunidade De conhecer O seu próprio Perfil de uso Da rede Da distribuidora De entender melhor A sua fatura E como Que seus hábitos Afetam Não apenas As faturas Como também A rede Da distribuidora Os consumidores Podem entrar em contato Com novas tecnologias E todas as facilidades Que elas trazem E vão entender melhor Também Que passarão A ter maior capacidade De escolhas Possibilitadas Por essas novas Tecnologias O que me despeço Então Obrigada pela atenção E tenhamos todos Um bom dia Bem Antes de mais nada Eu gostaria de apresentar De agradecer A apresentação Da Flávia Cada vez Que vejo E revejo Essa apresentação A minha motivação Nesse trabalho Aumenta E também A certeza De que estamos Fazendo Um trabalho Que trará Efetivamente Ganhos Para toda A sociedade A distribuidora Poderá A partir Dessa nova Regulamentação E novas tarifas Apresentar E Oferecer Novos serviços Para os consumidores Serviços Que estão Completamente Alinhados A tecnologia Atual E também Que a distribuidora Valorize E Traga O melhor Serviço Ao seu melhor E maior ativo Que é o consumidor De energia elétrica Então Temos a certeza De que as inovações Que serão Estudadas Pelas empresas Pela agência Trará Seguramente Tarifas Mais condizentes Com a realidade Do setor elétrico Realidade essa Que busca E clama Por mais Tecnologia E mais Serviços Para o consumidor No setor De energia elétrica Especialmente Na distribuição De energia Eu Já passo A palavra Então Para os Expositores E o primeiro Expositor Inscrito É o doutor Rodrigo Salaia Presidente Executivo Da Absolar Apresado A equipe Da Noel Gostaria De agradecer E cumprimentar A todos Pela oportunidade Da Absolar Contribuir Com essa audiência Pública 023 Específica De eficiência Energética E portanto Não justificaria A alocação De recursos Desta rubrica Nestes projetos Outra recomendação Diz respeito A que seja Estabelecido Um limite Máximo Para alocação De recursos Do PID Anel Especificamente Nesses sandboxes Tarifários De forma Que haja Recurso Disponível Também Para diversificar O portfólio De pesquisa Desenvolvimento E inovações Aplicáveis Ao setor elétrico Por cada Distribuidora Para que a gente Não tenha Uma concentração Excessiva De recursos Em um número Muito pequeno De projetos E iniciativas Também A Absolar Sugere Que seja Dado Um foco Ao uso De recursos De modo Que Uma vez Que O investimento Nesses projetos De sandboxes Tarifários São oriundos Dos consumidores A partir De encargos Tarifários Aplicados Na tarifa De energia Elétrica Dado que É recurso De P&D Da ANEL É fundamental Que os ganhos De eficiência Eficácia Decorrentes Também Desses projetos Sejam Integralmente Revertidos A modicidade Tarifária E a sociedade Brasileira Que está Financiando Esses projetos E essas iniciativas Nesse sentido Cabe dizer Que existe Um potencial Risco De conflito De interesses Em deixar Os sandboxes Tarifários Sobre responsabilidade Direta Das distribuidoras Por uma vez Que as distribuidoras São agentes Econômicos Envolvidos No setor elétrico Interessados Também Nesse mercado Tendo Receitas Oriundas Oriundas Especificamente Privilegiem De cada uma Uma das aplicações Do piloto Então existe Já infraestrutura Ou disponibilidade Em algumas regiões Ou características Técnicas Ou ainda características De consumo Em regiões Específicas Que são mais favoráveis Para tipos de pilotos Além também De permitir Com que os pilotos Estruturem Incentivos tarifários Inclusive Incentivos econômicos Financeiros Para redução De barreiras A adoção De novas Tecnologias Que tenham Um elevado Potencial Positivo Aos consumidores E a sociedade Brasileira E por fim Estabelecer Um conjunto De métricas Claras Para avaliação Dos resultados Do piloto Que viabilizem A continuidade Do projeto Ou mesmo A sua expansão Para uma escala Maior Com flexibilidade Regulatória Nesses cenários Específicos Essas sendo As contribuições Que a Besolar Tinha a trazer Nesse momento Eu agradeço A atenção De todos Nós colocamos A entidade A disposição Para ajudar Na construção Desse importante Trabalho Que a ANEL Vem realizando Muito obrigado Pela atenção De todos E boa Audiência pública Muito obrigado Agradeço Ao doutor Rodrigo Sawaia As contribuições Que foram feitas Pela Absolar Estamos com Uma dinâmica Diferente Das audiências Públicas Presenciais Mas me permitam Aqui Tentar aproximar Um pouco Da dinâmica Anterior Que eu achava Bem mais interessante Até mesmo Porque ficávamos Mais próximos Uns dos outros As contribuições Trazedas É que as próprias Empresas Acabem Utilizando Recursos Próprios Dado a grande Expectativa Da evolução Desses estudos Uma eventual Limitação De recursos Ela A nossa Área De P&D Vai saber Equilibrar Isso Na realidade Nós estamos Os projetos Serão aprovados Pela Anel Exante Então Essa preocupação Entendo Que ela está Mitigada Um ponto Que eu queria Também Colocar É que ontem Na Reunião Pública Da diretoria Da Anel Nós aprovamos A diretoria Aprovou A reabertura Na realidade Uma segunda fase Da consulta pública Que trata Sobre outras Receitas Das distribuidoras E lá Foi trazido Um dado Muito importante É que Do extrato De todos os projetos De pesquisa E desenvolvimento Que foram feitos Até hoje Cerca de 87 88% Foram Apenas Pesquisas Aplicadas Estudos Conceituais Restando Apenas A diferença Em torno De 12% Para aplicações Práticas Resultados Efetivos Patentes Cabeças De séries Projetos Pilotos E é o que A gente entende Que deveria Dado a grande Maturidade Do projeto Do programa De pesquisa E desenvolvimento É que tenhamos Mais resultados Práticos E que o consumidor E o setor Elétrico Como um todo Usufrua De forma Mais direta Desses projetos De pesquisa E desenvolvimento Colocar Também A preocupação Com relação A um eventual Conflito De interesse Como eu disse No início Da minha fala O maior ativo Da distribuidora São os consumidores Esse projeto Exatamente Por entender Que o consumidor É a parte Mais frágil De todo De todo Esse processo É que Esse projeto Será feito Com acompanhamento E aí eu vou Trazer uma Uma expressão Que a doutora Flávia trouxe Na sua apresentação Acompanhamento Estreito Pela NEL Então nós Aprovaremos Os projetos Acompanharemos A evolução Deles E também Aprovaremos O seu resultado Então E outro ponto Que foi trazido É que há um comitê Um comitê Avaliativo Que será formado Por essa Pelo projeto Então Não será Um projeto Escolhido Apenas Pelas distribuidoras Mas terá O acompanhamento Da NEL E de todo O comitê Que será criado Especialmente Para isso O outro ponto Também É Doutor Rodrigo Está certo Nós temos Um país Muito diferente E também Isso está Será contemplado Nas nossas análises O que a doutora Flávia também Trouxe bem No início Da sua Apresentação O principal Equívoco Na minha avaliação De outros projetos Que se aproximaram Desse Foi exatamente Tratar o nosso Brasil Como um só Nós temos um continente Realidades diferentes Consumidores diferentes Então nós teremos Que ter Projetos Especialmente pensados Para cada Área de concessão E eu diria Um pouco mais Até Realidades diferentes Dentro da mesma Concessão Bem Feito esses comentários Passo a palavra Agora A doutora Amanda Prado Coordenadora De estudos Tarifários Do grupo Energiza Bom dia Eu sou Amanda Prado Coordenadora De estudos Tarifários Do grupo Energiza E primeiramente E primeiramente Em nome do grupo Quero parabenizar A agência reguladora Pela iniciativa De regulamentar E incentivar A aplicação De projetos Pilotos De tarifas Colocando A perspectiva Do consumidor Como protagonista Na modernização Dos modelos Tarifários A Energiza Já vem atuando Com o objetivo De se aproximar E conhecer melhor O seu consumidor Temos um projeto De P&D Na área de concessão Da Energiza Do Sudeste Com a instalação De 1.500 Medidores Inteligentes Em amostra De consumidores E prosumidores De baixa tensão Afim de conhecer E acompanhar O perfil De consumo De forma permanente Ao longo do tempo Sabemos Que toda inovação Traz diversos desafios Mas certamente Os ganhos Superam as dificuldades E a realização Dos sandboxes Será imprescindível Para a evolução Da estrutura tarifária Que conhecemos Atualmente Com o objetivo De aprimorar A resolução Normativa Proposta Criando um ambiente Mais adequado Para a realização Dos projetos E minimizando Os riscos Para os distribuidores E consumidores Participantes Apresentaremos Algumas contribuições Pontuais A primeira delas É com relação A abrangência Dos projetos Entendemos Que a não Compulsoriedade De participação Dos consumidores Pode ser prejudicial A representatividade Da amostra Em função De uma baixa Adesão Também Pode haver Prejuízo Nos resultados Dos projetos Uma vez Que a concordância Do cliente Em participar De um piloto Pode distorcer A espontaneidade De resposta A sinais Tarifários Experimentados Propomos A utilização De incentivos E mecanismos De recompensa Aliados A compulsoriedade De participação Garantindo A amostra Representativa E maior qualidade Nos resultados A serem obtidos Mas sem deixar De lado A transparência E a garantia Ao consumidor De que ele não Será em nada Prejudicado Por esses experimentos Outro ponto Importante De ser reavaliado É o costeiro Dos medidores No qual entendemos Que devem ser Via P&D A definição Apresentada No artigo 11 Da minuta De resolução De que os custos Devem ser De responsabilidade Da distribuidora Podem inibir Em função Da modicidade Tarifária A utilização De medidores Mais modernos E consequentemente Mais caros Os sandboxes Trazem excelente Oportunidade Para experimentação E estudo De novos sistemas E modelos De medição Por isso Entendemos Ser mais adequado Que os custos Relacionados Sejam abarcados Pelo projeto De P&D Visando o incentivo De inserção De novas tecnologias Também sugerimos A possibilidade De custeio Do medidor Diferenciado Pelo próprio cliente Caso a substituição Seja opcional No âmbito Dos projetos Por fim A nota técnica 131 Menciona Que se espera A criação De 2 a 3 Sob projetos Concomitantes Entendemos Que esse número É muito baixo Frente a quantidade De distribuidoras Atuantes Em nosso país Essa limitação De quantidade De projetos Pode reduzir O potencial De inovação Dos sandboxes Por isso Em nossa Contribuição Sugerimos Que seja Retirada Ou ampliado O limite Máximo De projetos Concomitantes O Grupo O Grupo O Grupo Energiza Enviará Contribuição Formal Com estes E outros Pontos De aprimoramento Para que a resolução Normativa De fato Atinga o seu objetivo Que é retirar As barreiras Impeditivas A experimentação De firmar Um grupo Um grupo 100% Brasileiro E que responde Por áreas Importantes De concessão Em nosso país A exemplo Da contribuição Do doutor Rodrigo Também me permitiria Fazer alguns comentários Acho que o primeiro deles Com relação A eventual Concursoriedade A participação Dos consumidores E uma E um incentivo Por parte Do programa Para que os Consumidores Participem Eu Na realidade Faço Uma contribuição Provocativa Vamos pensar Nesses incentivos Juntos Programa de comunicação Bastante eficiente A própria Distribuidora Podem E tem Mecanismos Que não Dependem da agência Para incentivar O consumidor Participar E também Vamos pensar Se é possível Algo dentro Do programa Mas eu Gostaria de dizer Que esse incentivo Não Deveria E nem poderia Ser apenas Por parte Da agência As distribuidoras Exatamente No seu relacionamento Com o consumidor Relacionamento Diário Noturno Frequente Poderia Pensar Em algo Que pode Incentivar O consumidor A participar Desse programa Com relação A eventual Financiamento Do De medidores Pelo programa Se foi isso Que entendi Eu entendo Que a Tecnologia De fabricação De medidores Ela já está Bastante amadurecida Acho Acho até Permitiria Não ter certeza Mas acredito Que já Devem ter Ocorrido Diversos Programas De pesquisa E desenvolvimento Exatamente Nessa linha Então acredito Que nós Não precisaremos Desenvolver Nada diferente Para o que se busca Oferecer ao consumidor Sob o ponto de vista Tecnológico Agora Eu concordo E já Me manifestei Nesse sentido De que A distribuidora Pode oferecer Um medidor Estandar Para o Estandar Para os consumidores E Nada Cobrar Porque aquilo Já seria A obrigação Regulatória Da distribuidora E no entanto Oferecer Um portfólio Diferenciado De serviços Dando oportunidade Para o consumidor Escolher E eventualmente Pagar Por um serviço Além Daquele Que Seria Vamos dizer assim Obrigatório O fornecimento Pelo distribuidor Acredito Que isso É perfeitamente Possível Isso entraria Dentro dos incentivos Que foi falado No início Você coloca Um medidor Que possa ter Um nível De interação Tal com o consumidor Que o consumidor Podendo pagar Um pouco mais Poderia Pagar Por aquele modelo De medidor Com funções Diferentes Mais uma vez Agradeço A doutora Amanda Pela sua Contribuição E já passo A contribuição A apresentação A exposição Da doutora Tatiana Lauria Representando O presidente Do conselho De consumidores Da Light O senhor Fernando Cancel Olá a todos O meu nome é Tatiana Lauria Eu estou aqui Representando o senhor Fernando Cancela Que é presidente Do conselho De consumidores Da Light Queria parabenizar Primeiramente A Anel Pela abertura Dessa audiência Tão importante Para o aprimoramento Do setor elétrico E oferecer aqui A nossa contribuição Para a melhoria Da regulação Dos projetos Pilotos Tarifários Sandbox Acho que É uma Primeira contribuição De respeito A própria Resolução Normativa Que logo ali Na parte do escopo Na sessão Na primeira sessão Da distribuição Onde tem escrito Modalidades Tarifárias Que possa também Ser inserido Modalidades Tarifárias Considerando As diferentes Classes De consumo Isso para que O consumidor Quando lê A resolução Ele possa perceber Que ele também Ele está sendo As suas especificidades Estão sendo previstas Nos projetos Uma outra Uma segunda Contribuição Diz respeito Mais a parte Mesmo de informação Informativa Que na resolução Normativa Esteja escrito Que o processo De cadastramento Vai ser online Através de uma Plataforma Uma digital E que Que a distribuidora Irá disponibilizar Um canal Não só para Informação de faturamento Mas para tirar dúvidas Contendo Vídeo Aula Contendo Informações Para que ele Perceba Claramente Qual é o papel Dele O consumidor Perceba qual o seu papel Também qual é o papel Da distribuidora E o papel da Anel Nesses projetos E por fim Que o comitê Gestor Desses projetos Possa Permitir a participação Também de um representante Da classe Da classe De consumidores A qual O projeto Piloto Está fazendo parte Muito obrigada Bem Agradeço A doutora Tatiana Lauria Nossa preocupação De fato É essa Entre outras coisas Considerar As diferentes Características Da área Na área De concessão Questão Também Das Diferentes Classes De consumidores Acredito Que também Deve constar Da preocupação E da modelagem Dos projetos Passo Agora Nesse momento A exposição Da doutora Lorena Borges Dos Santos Representante Do grupo Enel Brasil Bom dia A todos A Enel Agradece Em primeiro lugar A oportunidade De apresentar Suas contribuições Aos sandboxes Tarifários E em especial A diretoria Da ANEL E a SGT Por esse momento A questão Do aprimoramento Das estruturas Tarifárias Atuais Vêm em discussão Desde 2018 Em especial Aquelas Contribuições E estruturas Voltadas Para o grupo B Inicialmente Em 2018 Por meio Da consulta Pública 02 E a audiência Pública 059 Ambas De 2018 Discutiu-se Alternativas Em especial A tarifa Binômia Para o grupo B É de ciência Da maioria Que a atual Estrutura Tarifária Para o grupo B Não é capaz De sinalizar Em especial Tempestivamente Ao consumidor As alterações Energéticas Que o sistema Interligado Nacional Vem enfrentando Ou vem a enfrentar No futuro Ademais Mas não consegue Oferecer O empoderamento Que o consumidor Possa vir a desejar Os sandboxes Para a modernização Tarifária Que estão Em discussão Em consulta Pública Que se encerra No dia 13 De outubro Deste ano A minuta Já destacava Que decisões Erradas Geram perdas E possuem Um elevado Custo de transação Assim Os pilotos Tarifários Permitem Em especial Por meio De infraestrutura De smart meter A realização De diferentes Testes Em menor Escala Para conseguir Averiguar Os resultados Que mais Se adequem Às diferentes Realidades Do consumidor E da sociedade Como um todo Por meios De diferentes Alternativas Tarifárias A minuta De resolução Normativa De sandboxes Tarifários Apresenta Seis alternativas De pilotos Que possam Vir a ser testados Ademais Ela apresenta Uma série De pré-requisitos Que são Necessários Para a realização Do piloto Como um todo Ainda Ela apresenta Uma série De regras Que são Necessárias Ao longo Da execução Dos pilotos Que passam Desde os pontos Que são necessários Para o pedido Da execução Em especial As discussões E questões Frente ao consumidor Durante a sua realização As alternativas De posteio Desses P&Ds E também Relatórios semestrais Que devem ser enviados Para a ANEL Para o acompanhamento Dos pilotos A ANEL E na Ortece A iniciativa De viabilizar A execução De pilotos Tarifários De forma A garantir O entendimento Das melhores Realidades E melhores Alternativas Que possam Ser interessantes Para as concessões E para os Consumidores Por fim Por fim A ANEL Apresenta Os principais Pontos Em seu entendimento De melhorias Para a Minuta De resolução Dentre elas A possibilidade De realização De testes De pilotos Semelhantes Porém Realidades Diferentes Dada A diversidade Que o país Por ser continental Apresenta E as Grandes Diferenças Entre as Diferentes Áreas De concessão Do país Ademais Ela Enaltece A questão Da preferência Por regiões Em que as Tecnologias Apropriadas De medição Possam vir A ser Utilizadas Para a Realização De pilotos Ainda Também Pleiteia A realização De pilotos De incentivo Para a Quebra de Barreiras Para novas Tecnologias E suas Potencialidades Frente às Reações Dos Consumidores Por fim E de Forma Extremamente Importante Ela Entende Que é Necessário Estabelecimento De métricas Para que ao Fim dos Pilotos Estes Possam vir A ser Implementados Em maior Escala Em caso De que Esses Pilotos Tenham Sido Bem Sucedidos A ANEL Apresentará Em breve A ANEL Seja a Diretoria Como a Superintendência SGT Uma proposta De sandbox Para Apresentar Pilotos Tarifários Já Utilizando A Infraestrutura E Instalação Na ANEL São Paulo Muito Obrigada E agradeço A doutora Lorena Borges Dos Santos Queria Registrar Que o Grupo ENEL De fato É um grupo Bastante Inovador Tem Procurado A agência Em várias Oportunidades Com o Objetivo De Abrir Os Espaços Para que A tecnologia Seja Incorporada Na nossa Regulação E que Haja Exatamente O que foi Colocado Aqui Quebra De Barreiras Tecnológicas Para Adoção De novas Soluções Novos Produtos Para oferta Ao consumidor Brasileiro Eu fiz referência Quanto Da exposição Do Deixa eu me Lembrar Aqui Do Grupo Energiza Que Ontem Nós Aprovamos A continuidade Da audiência Pública Sobre outras Receitas Acreditamos Que A audiência Pública Que discutirá Esse tema Que discutirá Esse tema Específico É um Ambiente Muito Adequado Para Que Novas Soluções Tecnológicas Sejam Discutidas Lá Foi Proposto Um Percentual De Compartilhamento Menor Para O Consumidor Exatamente Em função Do Grande Risco Dessas Soluções Tecnológicas No Início Então As Empresas Terão Um Incentivo Regulatório Para Desenvolver Novos Projetos E A Quebra De Novas Barreiras Tecnológicas Lá É um Ambiente Também Muito Adequado Aqui Também Claro Que Com Foco Específico Para Modelos Tarifários O Ponto Que Eu Também Queria Destacar Na Fala Da Doutora Lorena É Que Diferente De Um Projeto Piloto Estricto Senso Onde Você Testa Uma Solução Embancada Um Ambiente Totalmente Separado Da Vida Real Aqui O Sandbox Tarifário Nós Daremos Oportunidade Para Que Esse Projeto Piloto Ele Seja Testado Num Ambiente Real Afastando-se Regulamentos Momentaneamente Em Uma Área Específica Da Concessão Para Que A Reação Real Do Consumidor Seja Testado Então Nós Acreditamos Fortemente Que A Continuidade Será Natural Uma Vez O Modelo Testado Validado Nós Temos Todo Ambiente Favorável Para Que A NEO Regulamente A Matéria Na Forma De Uma Resolução Normativa Então O Que Nós Esperamos É Que Diferente Dos Dezenas Eu diria Até Centenas De Projetos Pilotos Que Foram Testados No Passado Que Esse Mostrado A Sua Viabilidade Em Campo Ou seja Nós Testamos Na Vida Real O Projeto Ele Seja Trazido Para A Regulação Ordinária Da Agência Essa É A Nossa Expectativa Então Respondendo Objetivamente A Sugestão De Incentivos Para Continuidade Dos Projetos Eles Irão Continuar Se Tiverem Maduro O Suficiente Não Como Projeto Mas Sim Como Regulação Ordinária Bem Feito Esses Comentários Eu Passo Agora A Fala Do Doutor Doutor Ricardo Vidiniche Presidente Do Conselho De Consumidores Da Copel Companhia Paranaense De Alendia Bom dia Cumprimentando O Nobre Diretor Relator Doutor Sandoval Feitosa Estendo Estendo Os Meus Cumprimentos Aos Demais Membros Da Mesa Diretora Aos Colaboradores Da Anel E Aos Que Participam Desta Audiência Pública O Meu Nome É Ricardo Vidiniche E Represento O Conselho De Consumidores Da Copel Distribuição A competência Do Nosso Conselho Emana Da Lei 8.631 Olhamos Por Três Questões Principais Qualidade Da Energia Modicidade Parifária E O Assunto Que Nos Traz Aqui Exatamente Questão Tarifária Portanto Tudo A Ver Com Os Conselhos De Consumidores E Finalizando Os Adequados Serviços Prestados Aos Consumidores Finais Nós Representamos 4 Milhão 889 Mil Consumidores Principalmente No Estado Do Paraná A Nota Técnica Um Dos Objetivos É Estabelecer Tarifas Diferenciadas E Levar Em Conta Também A A Abertura Do Mercado Livre Para Os Consumidores De Menor Porte Entendemos Que Todos Os Subsídios Que Hoje Fortemente Impactam O Mercado Cativo Em Benefício Do Mercado Livre Devem Ser Eliminados Antes De Futuras Decisões A Nota Técnica Traz A Necessidade Do Acompanhamento Desses Modelos Pilotos E Nada Melhor Do Que Envolver Os Conselhos De Consumidores Na Definição Desses Grupos De Consumidores Que Participarão Do Projeto Piloto E O Seu Acompanhamento Na Minuta De Resulção O Artigo Segundo Estabelece Os Projetos Que Devem Ser Desenvolvidos Aqui Já Aparece A Palavra Usuários Que Deve Ser Substituída Por Consumidores Para Atender A Lei 8078 Que Estabelece Os Direitos Dos Consumidores E Não Cita A Palavra Usuários Além Disso Nós Temos Implicações Tarifárias Diversas Do Que Apenas Da Parcela B Que Devem Ser Incluídas Nessas Nessas Ensaios E Projetos Piloto Também Deve Ser Incluído A Questão Das Bandeiras Tarifárias Que Particularmente Nesse ano De 2021 Apresentaram Um Impacto Muito Substancial Na Tarifa No Artigo Terceiro Também Troca Das Palavras Do Usuário Por Consumidores O Artigo 12 Cita Que Eventuais Prejuízos Que Tenham Esses Testes Não Podem Ser Repassados As Tarifas Porém Se Houver Sobra Financeira Entendemos Sim Que Deve Ser Objeto Modicidade Tarifária Para Não Criar Um Lucro Indevido No Artigo 14 Entendemos Que deve Ser Incluído O Conselho De Consumidores No Acompanhamento E Deve Ser Informado Dos Resultados No Artigo 16 Também Troca Da Palavra Usuário Por Consumidores E Inclusão Do Parágrafo Segundo Onde O Conselho De Consumidores Da Distribuidora Deve Ser Informado De Todos Os Resultados E Contribuir Para A Manifestação Que Seja Dirigida A ANEL Finalizando Nós Parabenizamos ANEL Pela Constante Evolução Sempre Evoluindo Sempre Produzindo Melhorias E Sempre Inovando E Esses Modelos Devem Ser Testados Bem Testados E Todos Os Resultados Avaliados Com a Participação Dos Conselhos De Consumidores Agradeço Muito A atenção De Todos E Desejo Um Ótimo Dia do Paraná Bem, agradeço Enormemente A Contribuição Do Doutor Ricardo Vidinich Ex-superintendente Aqui na Agência E Um Dos Profissionais Mais Atuantes No Setor Elétrico Brasileiro Aqui Na Agência Semanalmente O doutor Ricardo Vidinich Participa De Nossas Reuniões Públicas Sempre Defendendo De Forma Intransigente Os Direitos Dos Consumidores De Energia Elétrica Na Sua Obrigação Ordinária Dos Consumidores Do Paraná Mas Também Trazendo Valorosas Contribuições Para Os Consumidores Do Brasil Como um Todo Fico Muito Feliz Com o Reconhecimento Que Foi Feito Ao Final Da Vossa Fala De Que Anel Busca Melhoria Inovação Sempre Isso Realmente Está No Nosso DNA É Uma Agência Dinâmica Que Busca Estar Sempre Antenada Com Não É Fácil Como Todos Sabem Porque Apesar De Lidarmos Com O Bem Essencial Que É Energia Elétrica Na Vida De Todo Brasileiro Ela Temos As Nossas Dificuldades E Especialmente A Que Estamos Vivendo Atualmente Com A Questão Da Escassez Hídrica E O Encarecimento Dos Custos De Produção De Energia Elétrica Mas A Inovação Acredito Continuo Acreditando Que A Inovação É Sim A Solução Para Os Problemas Que Atualmente Estamos Vivendo Doutor Ricardo Fazer Aqui Apenas Alguns Comentários Sobre Vossa Contribuição Inicialmente Com Relação Ao Envolvimento Do Conselho De Consumidores Desde O Início Como Relator Desta Matéria E Também Como Relator Da Resolução Normativa 451 Que Trata Da Governança Dos Conselhos De Consumidores Tenho Pautado As Minhas Análises Minhas Reflexões Sempre Buscando Maior Envolvimento Dos Consumidores Nessas Decisões Que Os Envolve De Forma Direta Então Vamos Discutir Sim Com As Superintendências Envolvidas Qual A Melhor Forma De Envolver Os Conselhos De Consumidores Mais Ainda Do Que Já Estamos Buscando Envolver Com Relação A Subsídios Em Hipótese Alguma O Que Nós Estaremos Estudando Fará Imputará Buscará Trazer Transferência De Impótese Alguma Essa Discussão Vai Passar Por Isso Com Relação A Envolver Outros Custos Além Da Parcela B Essencialmente O Que Nós Estamos Aqui Discutindo É A Parcela B Entretanto Vi Com Muito Bons Olhos A Questão Das Bandeiras Tarifárias Até Mesmo Porque Nasceu Conceito A Bandeira Tarifária É Uma Resposta Do Consumidor Na Real Espera -se Uma Resposta Do Consumidor Para Redução Dos Custos De Produção De Energia Elétrica Então Acreditamos Que Com Modelo De Maior Interação Com Consumidor Ele Poderá Responder Mais Do Que Hoje Porque Como Todos Nós Sabemos A Resposta Do Consumidor Ao Aumento Do Custo Da Bandeira Tarifária Ela É Muito Minimizada Nós Não Conseguimos Ter A Resposta Como Nós Deveríamos E Como Nós Poderíamos Projeto Tivesse Já Implantado Com Uma Tarifa Dinâmica Uma Maior Interação Com Consumidor Seguramente A Resposta Seria Mais Rápida Então Esses São Alguns Comentários Que Faço E Na Sequência Mais Uma Vez Agradeço A Participação Do Doutor Ricardo E Passo Agora Ao Áudio Enviado Pelo Doutor Marcos Madureira Presidente Da Abrade Que Desde O Início Das Discussões Dessa Consulta Pública Mostrou O Engajamento Da Abrade Daquela Associação Para Participar Das Discussões Que Vamos Travar Ao Lombo Da Discussão Da Matéia Por Favor Peço Que Passe O Áudio Do Doutor Marcos Madureira Contribuição Contribuição Da Abrade Audiência 023 2021 Que Faz Parte Da Consulta Pública 049 2021 Sobre Projeto De Governância Para Aplicação De Projetos Pilotos De Tarifas São Sandbox Tarifários Esse é um Projeto Bastante Importante Pro setor Elétrico Especial Para Distribuição E Para Os Consumidores Nós Entendemos Que A Criação De Tarifas Multipartes Que Possam Permitir Que As Distribuidoras Tenham Oportunidade De Oferecer Preços Diferenciados Tarifas Diferenciadas Para Os Consumidores Em Função Do Uso Do Sistema Elétrico É Um Avanço Muito Importante Para Que Possamos Caminhar Na Modernização Do Setor Elétrico Em Particular A Abertura Do Mercado E Todas As Questões Relacionadas A Introdução De Recursos Energéticos Distribuídos A Abrade Através Do Instituto Abrade Terá Muita Satisfação Em Dar Continuidade Ao Que Foi Desenvolvido No Projeto Tarifa Moderna E Através Desse Projeto De Governança Dos Projetos Pilotos O Instituto Abrade Tem Projetos Projetos Cooperativos Projetos Estratégicos E Sem dúvida Nenhuma Terá Uma Satisfação E Também Muito A Contribuir Nesse Nesse Momento Assim Deveremos Estar Através Do Instituto Abrade Nos Inserindo Como A Entidade Que Poderá Coordenar Esses Projetos Juntamente Com A Agência Reguladora Muito Obrigado Bem Agradeço Mais Uma Vez Ao Doutor Marcos Madureira Pela Participação Em Nossa Audiência Pública Mas Essencialmente Pelo Compromisso Da Abrade Suas Associadas Em Participar Ativamente Da Discussão Desse Tema Como Falei No Início Da Minha Fala Como Mencionei No Início Da Ativo Das Distribuidoras Então Fico Muito Feliz Do Engajamento Que Abrade Irá Fazer No Presente Projeto Processo Bem Antes De Passar Para O Fim Da Nossa Consulta Pública Eu Gostaria De Abrir A Palavra Para O Doutor Cláudio Elias Superintendente Adjunto Da SGT Para Suas Considerações Na Sequência Para O Doutor Paulo Luciano De Carvalho Superintendente Da SPE Doutor Flávio O senhor está com a palavra Obrigado Doutor Sendoval Bom dia A todos A todos Na mesa Vou Fazer Uma breve Palavra Aqui Apenas Para Reforçar A nossa Satisfação Também Como Uma das Áreas Diretamente Envolvidas Nesse Projeto A nossa Expectativa É muito Grande Em relação Ao Desenvolvimento Desse Trabalho Todo É Algo Que a gente Tinha Uma Necessidade Há muito Tempo E Levou-se Um bom Tempo Para a gente Conseguir Construir Essa solução E Com o apoio Da diretoria Especialmente Da Relatoria Do doutor Sandoval A gente Encontrou Esse caminho Para Colocar Na praça De fato Uma forma De poder Fazer Esses Testes Assumindo A gente Sempre coloca Isso Que a gente Assume Que a gente Não consegue Fazer Tudo Sozinho Aqui No escritório A gente Precisa De fato Conhecer A realidade E mais Que isso Como o doutor Sandoval Já Frisou A gente Tem realidades Muito diferentes No país E Então assim A experimentação É realmente Um ponto Extremamente Importante Para Alimentar A regulação A regulação Sem isso Realmente Fica Difícil Então a nossa Expectativa É muito grande Realmente Com esse projeto E a gente Espera Ter sucesso E com isso A gente Melhorar Significativamente A nossa Regulação E dar A oportunidade Para os consumidores Têm De fato Mais Opções Tarifárias Aí no Futuro Bem próximo Bom Bom dia A todos Eu queria Reforçar Que o doutor Sandoval Já Explicitou Eu acho Que a gente Está num momento De uma transição Energética Que o país Está vivendo E o O programa De pesquisa De desenvolvimento Ele só Tem a apoiar Essa Transição Por meio Desse Projetos Pilotos De Regulação Tarifária Que vão ser Implementados Então Esse novo Consumidor Que vai surgir Ao longo do tempo E com essa Transição Energética Então A SPE Juntamente Com o programa De pesquisa De desenvolvimento Vai Apoiar Esse processo Eu acho Que é um projeto Muito exitoso Para a gente E a gente Está aqui Para poder Apoiar Esse projeto Muito obrigado A todos Bem Eu agradeço A fala Do doutor Cláudio O doutor Davi O superintendente Não pôde participar Mas A exemplo Do doutor Cláudio E de toda A equipe Da SGT O Diego A Flávia O Robson Desde o início Quando nós Acertamos Colocamos O trem Nos trilhos Vamos dizer assim Aí nós não seguramos Mais o trem O trem Começou agora A ganhar velocidade Então nós passamos De fato Um tempo Modelando O projeto Motivando As pessoas E hoje Nós temos Uma equipe Muito engajada Muito comprometida E com energia Muito positiva Para que nós Possamos Dar conseguimento A esse projeto Agradeço Também A SPE Que tem passado Por desafios Bastante Fortes A exemplo De outras unidades Da ANEL Mas tem também Comparecido E dado Seus melhores E maiores Contribuições Agradeço Também A minha assessoria Que está envolvida Nesse projeto O doutor Daniel Vieira Que também Tem sido Uma Tem tido Uma contribuição Muito valorosa Na discussão Dos modelos E na proposta Que trouxemos Para a discussão Com a sociedade E de uma forma Geral Agradecer A toda A equipe Da agência É um grande Privilégio Trabalhar Com todos Vocês Nos desafios Que temos Vivido Diariamente Bem Pergunto A secretaria Doutor Fernando Se temos Mais algum Pedido De exposição Ou se Há algo Que a secretaria Gostaria De mencionar Antes Dos encaminhamentos Finais Da audiência Pública Eu acredito Tem que ver Com a Fernanda Da ID Se tem mais Alguém Mas acredito Que não E Nenhuma Colocação Da secretaria Doutor Sandro Não 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 Temos Mais Expositores Maravilha Agradeço A todos Os Expositores Inscritos E não Tendo Mais Novos Expositores Reitero Que as Apresentações De todos Os documentos Apresentados Na presente Audiência Pública Bem como As contribuições Enviadas A ANEL Até o dia 13 de Outubro Por meio Eletrônico Ou Eventualmente Via Correio Serão Analisadas Detidamente Pelos Técnicos Da agência E por Esse relator Antes da Tomada De decisão Sobre as Tarifas A serem Efetivamente Aplicadas Relembro Que essa Audiência Pública Está Vinculada A consulta Pública 49 De 2021 Mais Informações Estão Disponíveis No site Da ANEL www.aneel.gov.br Na área Participação Social Agradeço Enormemente A participação De todos E declaro Encerrada Esta reunião Virtual Desejo Que todos Tenham Um excelente Dia Um forte Abraço Agradeço 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 Obrigado.